Morremos, mano. Então a Elisa não quer falar com você, não é? Mas ainda dobra essa menina. Brinca, tio Romão, não posso perder meu tesouro, não. Gustavo, não engana essa moça. Ela já é tão infeliz. Não vou enganar, não, tio Romão. Eu vou casar com ela. Aí eu entro na fortuna do tio Patinhas, é claro. É que eu não posso me queixar, não. Só um cara de sorte. É uma questão de ponto de vista, né? Ela é bobinha, sabe? Não tem experiência nenhuma. Umas palavrinhas doces... E ela tá no papo. O senhor sabe que ela nunca teve um namorado? Parece incrível, né? Ela chega a ser um fenômeno. Mas pode deixar. Eu consigo uma entrevista. Da dobra essa garota. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Onde que você vai? Já são mais de oito horas. Já? Já, levanto. Ah, não, quero ficar mais um pouquinho. Uma hora dessa minha mãe já chegou em Nova York. Seu Bruno já tá em Monte Santo e a gente tá aqui sozinha. Ainda bem, né? Enfim, sós. Lá em Monte Santo, a mesma vidinha de sempre. É só a gente fechar os olhos e ver o que tá acontecendo. Agora deve ter gente indo pra missa. O comércio já tá aberto? O doutor Vinícius deve tá indo pro hospital. Seu Barreto já foi pra prefeitura. Tem gente lá no recanto esperando o chazinho do tio Romão. Todo dia a mesma coisa. Tchau. 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 Não, não, não. Um milagre você é aqui tão cedo. Bom dia, como vai. Marcelo. Marcelo, eu lembrei. Lembrou o quê? Eu lembrei... Lembrei... Aquele velho que carregou a minha sacola na feira. Senhor, o que é que tem? Foi o mesmo que eu atropelei naquele dia. O que falou no meu dinheiro?